Bora lá dando continuidade, olha só, eu confesso que eu estou muito perdido o tocante a Braise porque Braise fez esse pico de alta nos últimos dias que não foi nada mais nada menos que uma plena recuperação porque para não deixar o negócio desandar, deixar o negócio descer direto e nos últimos dias estamos falando de Braise só listagem, só estamos falando de listagem exemplo aqui, 3 dias atrás, 3 dias atrás mesmo, lembrando que já falamos antes 1 dia atrás, aqui tem 5, 6, acho que 6 dias atrás a gente subir aqui, tem aqui 1 dia atrás, provavelmente esse vai fazer 2 dias e esse aqui basicamente 1 dia e hoje mais uma vez sim listagem mais uma vez, vamos lá, vamos contar? primeiro, vamos descer, vamos começar a contar isso porque eu estou meio perdido então vamos nos encontrar a partir de agora, e dá tempo, o vídeo é longo aí, a gente tem tempo então vamos de boa, sem estresse, lembrando que Braise já estava passando a notícia que a partir de 1 de setembro seria um mês bastante emocionante, então veio aquela alegria toda, oba, 1 de setembro vai vir coisa boa e tudo mais parece que a coisa boa é isso tudo que está chegando aí em Braise, não é isso? não é nada do que a gente estava pensando, uma listagem, exemplo, na Binance e sim, isso tudo que veio chegando bom, seria listado na Bebezinha, mas a Bebezinha deu um problema lá, a gente acompanhou isso eu falo Bebezinha aí, naquela outra plataforma que você sabe muito bem está aqui, foi listado nessa plataforma aqui, até falhou a apresentação aí, a imagem mais aqui, 1, ó, vamos gravar aqui, ó, 2, nem sigo, né, vou seguir já, porque eu vou ficar de olho então 2, subindo aqui, 3, lembrando que a maioria dessa foi anúncio para listar outro dia, tá, então a gente tem que anotar certinho para não esquecer 4, aqui, 4, não tem erro por enquanto, a partir do dia 1, hein, 4, 5, né, na Pimex aqui, 5 subindo, aí aqui, calma aí, porque ali é outra, né, ali é outra, essa plataforma é outra 6, tá, 6, tá, 6, que essa é essa aqui, ó, aqui ó, 6, né, e aqui tudo bem, 6, só que veio essa plataforma de investimento aqui, né, então é 7, não é isso? Olha só, concluiu o progresso aqui de processo de integração, tá lá, agora tá listado lá, basicamente isso, e aqui a plataforma 8 horas atrás passou o anúncio, tenho orgulho de anunciar que adicionamos aí, Bryzen, a lista de redes suportadas, ou seja, listou, né, então tá aqui, 7, 7 listagem a partir do dia, do dia dia 1, né, começou ali entre o dia 4, dia 5, já tava começando essa listagem aí, essa aqui já, a gente já contou essa daqui, né, já, acho que a gente já falou essa, então tem 7 listagem aí, e a quantidade de seguidores tá aumentando, né, vai fazer com que Bryzen chegue aí a um recorde novo, histórico para o próprio token, que é os 200 mil, aí os 200 mil seguidores aqui na rede social, tá aí Bryzen construindo aí seu espaço, provavelmente, agora estamos na metade do mês, bom, digamos que lá para o mês que vem, né, o próximo mês, que eu acho que é outubro, né, vamos ver aí uma refrescagem bacana no BSC Daily, vai passar a informação aí desse recorde interessante de Bryzen, tá, Bryzen conseguindo aí 7 listagens até o momento, vamos ficar de olho, né, coisa tá acontecendo, um abraço aqui pra vocês, tá, quantos zero corta até o fim do ano, Baby Doge, rapaz, cortar zero não é assim não, rapaz, quem dera se fosse assim, cortar zero não é assim não, vai depender aí do sentimento, como é que vai andar aí para o final do ano, Baby Doge tá em momento de conclusão, né, e a gente tá aguardando essa conclusão da sua app e do NFT em 3D, até que foque aí no card, é isso, seu comentário é de extrema importância para esse canal, não deixe de comentar os próximos vídeos, fui!